Na cidade de Água Boa, mais precisamente no local conhecido como Fazenda Santo Antônio do Lagedo, a Polícia Militar prendeu dois cidadãos, um de 25 e outro de 27 anos, pelo crime de tráfico ilícito de drogas. A Polícia Militar de Água Boa já tinha conhecimento de que naquele local estava ocorrendo a venda de drogas ilícitas e recebeu informação na data de ontem que havia chegado uma grande quantidade de drogas para aquele local. Foi montada uma grande operação para tentar averiguar o teor das denúncias. Durante as diligências, os militares visualizaram o momento em que um cidadão, uma brosa cor preta, foi até o local e fez a compra de interpecentes. Ele teria feito a compra em mãos de um dos autores de 25 anos. Posteriormente, chegou ao local, o outro alvo da denúncia, o cidadão de 27 anos. Ele chegou em uma motocicleta, uma Honda CG, 150 Titã na cor azul. Quando os militares tentaram abordá-lo, ele tentou invadir, contudo perdeu o equilíbrio com essa motocicleta, caiu ao solo, foi detido, foi preso. O outro cidadão, ao perceber a presença policial, tentou invadir para uma área de mata. O militares também foi alcançado, foi detido. Durante a abordagem, ele reagiu, foi necessário o uso de técnicas policiais para contê-lo. Durante buscas, ali próximo a um bebedouro para animais, e também a área de pasto, Os militares conseguiram localizar a quantia de 1.994 pinos de cocaína, 774 pedras de crack, 26 pedaços grandes de crack, 54 pinos de farinha de crack, 5 pedaços grandes de maconha, 2 pedaços pequenos da mesma droga, maconha. Também com os autores ainda foram localizados a quantia de 1.320 reais, em notas diversas, né? Também foram apreendidas as duas motocicletas, utilizadas por eles, né? Para realizar o comércio da droga, né? Uma Honda CG 150 Titã na cor azul, e uma Honda CG 125 Fan na cor preta, né? Esses dois autores foram presos em flagrante, foram conduzidos pela delegacia da Polícia Civil de Plantão, na cidade de Capelinha. A CIDADE NO BRASIL